Olá pessoal, sejam todos bem vindos, só vim trazer mais um robô aqui pra gente aqui, mais um robô da plataforma, e eu quero falar um pouco, esse robô é o seguinte, é um robô de dígito, tá? Então, quem opera aí com a Barney sabe como funciona a questão do dígito, a gente colocou algumas travas nele, e ele é a atualização de um robô que eu já tinha, eu já trabalhei com ele, é um robô muito bom, então a gente fez uma melhoria nele aí, e tá colocando ele aí na plataforma. Testem pessoal, antes na conta dele, tá? Antes de colocar na conta real, defina o seu gerenciamento, tá? Pra você tá operando com ele, eu vou colocar ele pra rodar um pouco aqui na minha conta real, pra vocês verem como que é o funcionamento dele, tá? Ele é um robô bem conservador, ele busca aí, a gente, eu reduzi bastante os martingueiros dele, já justamente pelo conservar a banca, e deixei ele aqui com limite aqui, máximo de perda de 5, né? O que vai dar em torno de 6 dólares, mais ou menos, tá? A estratégia que eu coloquei, que tá pré-definida nele, é essa, é a que eu vou rodar nele aqui agora, e vocês aí vão colocar o gerenciamento de cada um, ok? Vou colocá-lo pra rodar aqui, e a gente vai acompanhar aí. Aqui, o nome dele é Adrenalina, tá? De dígitos, e eu vou liberar ele aí hoje aí na plataforma, pra vocês estarem fazendo teste com eles aí, e tá operando com eles aí na conta real também, ok? Vamos iniciar ele aqui, e vamos acompanhar aí o... as... as... as operações dele aí, ok? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí